E aí galera, hoje a gente ainda assistiu o duelo de titãs dos 7 minutos, belezinha? O duelo vai ser entre Goku, Gohan, Braddock vs Naruto, Boruto e Minato, bora lá! Aqui quem fala é a Dama, e aqui quem fala é o Vagabe. Então galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações do nosso vídeo, e comente sobre o vídeo das sujeções para a gente estar melhorando. Isso aí galera, bora lá! Ah, galera, se inscreve lá no canal para dar aquela moral para a gente. Se você não gosta do conteúdo, claramente você pode se desinscrever depois, mas dá aquela moralzinha agora no começo para não esquecer, porque depois vocês já estavam esquecendo. Belezinha? Então bora lá para o vídeo sem muita delongas, fechou? Bora lá que depois tem comentário e vai ter uma nota para esse rap, beleza? Então bora lá! Duelo de titãs Goku, Gohan, Bardock Versus Naruto, Boruto e Minato Vai! Oi eu sou o Goku, defendo adultos e a terra eu protejo Naruto você tem que eu explique pro seu pai Como e com quem você deu seu primeiro bicho Você vive cansado, passa o dia no trabalho E mesmo assim com dorra do dia no transtorno Você que é um babaca, largarina, tá em casa o dia todo Não fica surpreso quando descobri que é corno Correndo em menteira, dando suas queixas Tô pra caralho, por isso vivem sozinho E seu pai tem no direitinho, kakaxê Encendou o júdice, o segredo de dentro da bunda do filho Você se matou pra não cingar, o seu moleque levou a sua mulher junto pra crescer do Minato Você não podia fazer como todo mundo e simplesmente ter dito que você ia comprar cigarro Vem pra se roucar que você era propício Isso tava claro logo no início Boruto, você não chega a ser um terço do seu pai e ser um terço do Naruto não é difícil Vejo que você copiou o meu laranja, copiou o Tama, também é Gengitama Já que o seu júdice é copiar o que eu faço porque você só copiou a metade da minha fama Naruto, Zumaki, Hokage da vila Lender é a raça Saiyajin, também conhecidos como escravos do Frieza Eu sou um Hokage responsável por um povo defendo minha vila Essa é minha conta de um cara que abandona sua própria família Pra apanhar de alienígena, pra mim nunca vai ser herói Pra mim você é uma puta Eu defendo minha vila porque é meu dever Porque os sinositis não merecem morrer Sua motivação pra lutar é diversão Essa forra é séria, vai se fuder Eu te admirava quando não te conhecia Não sabia que era um merda simpatia Mas te embutou da vida de cima no teu planetinha E cê pede pra ele volta a vida Só pra eles brincarem de lutinha Tá rumo ou cai, cai É tanta batalha que até o enredo some Fala de mim, mas o Warthog tá ciente Que você é um fudido que vive te fundindo como outro homem Tomoko não finja, no menos se afrinja Dessa vez na luta peço que não se restrinja Gohan acabou virando super fracassado Ficando mais inútil que Kunai em guerra ninja Gohan, Michiko, Hibrido, Saiyajin Seu filho é desonra pro legado de Hokage Certeza que você ainda quer falar de mim? Minato morreu tentando defender a vila Naruto lutando pra construir uma família Passa a geração e o seu filho Boruto tá chorando Porque do videogame acabou a pilha Minato não adianta ser o mais rápido Se suas atitudes rápidas são legênios Ignorece que ideia brilhante Vão seu pai do ano, céu, demônio, raposa No corpo de uma criança Pior foi o Naruto que viou o clone Pro aniversário da sua própria filha Cê cresceu sozinho, passou a vida sozinho Ainda não entende o que a importância é uma família Boruto, Zuma, Ki A sua guerreira hoje cai O Gano cresceu sem uma figura paterna A Chichi é sua mãe e seu pai Pra virar Super Saiyajin tem que dar xilique A rarva que te serve como gatilho Golgobo, Dono Gohan, não criou o Goten Tem certeza que foi meu avô que enlouquecia o filho Dormia no meio das pernas do seu avô Você era inocente e não sabia o que acontecia Velho não morreu, todo mundo se ligou Que foi parar na cadeia, cometeu pedofilia Guarda que eu não entendo sua linha de raciocínio É tudo muito burro, só não me leve a mal Cê apanha pro Frieza, daí cê volta no tempo E no passado apanha pro seu sustrel Cala sua boca, moleque Eu sou uma lenda, o primeiro Super Saiyajin Você também é uma lenda, o primeiro anime do universo Naruto que é ruim Vou te bater pra te ensinar pôs fotos Só não me venha chorando depois Pede ajuda pro seu papaizinho Chama o Naruto que eu bato nos dois Quando do Spanko eu estiver cansado Entediado de pato em vocês Vão lá pros dois reviver o Minato Junto a família que eu bato nos três Naruto sofreu abuso nas infâncias Foi com o tarato pro meio do nada Ouvi dizer que aprendeu Rasengan Segurando nas bolas do Jiraya Namikaze Minato Destinado a ser Hokage desde que era criança Eu tenho certeza que o som Goku é corno Isso explica o Gohan ser parecido com o Yantia Hoje o relâmpago amarelo brilha Homem mais rápido desse mundo ninja Que de vida é guine até que são bem parecidas Todas elas querem comigo uma rapidinha Minha lua de mel, tô passando com a Kushina É a mesma lua que te transforma em macaco Enquanto eu tô no quarto aumentando minha família E os Saiyans estão enfiando banana dentro do rabo Chama o Xilang e faz um pedido Só não revive outro protagonista Pede algo útil uma vez da vida Tipo a merda de um roteirista Narodinha sova tudo Mas não aconteceu Somente só por sua culpa O Neji morreu E no final pronto da lua Enfim aconteceu Nenhum seu caso com o Sasuke Você resolveu Boruto não merece ser um ninja Tá pedindo sua história chegará ao fim Centro a passeia no jogo Centro a passeia no chutsu Mas não existe uma trapaça que impeça você de morrer pra mim Agora vejo o Minato Eu não vou deixar barato O Zofir anime correu todo Sasuke O seu cara mais rápido Isso tava bem claro Foi o mais rápido eu deixei de se rocar aqui Os ninjas podem até mesmo tentar Mas nosso legado não vai acabar Oh Papai Agora Kamehameha O Kusum perde a vida Será que tu não se canta? De morrer de forma estúpida Você já morreu muitas vezes Mas não se preocupe Dessa vez garanto que vai ser a última Porra mudou demais De um futuro pela frente Não quer zeito poder Você iria mais além Era um grande pragui Reduzido ao ridículo Vestido de costa e o merda super Saiyaman Bartok e eu até fico com dó Na batalha contra a FI Não tinha chance de vencer Podia ter fugido junto com o Goku Mas resolveu ficar na luta Só pra abri outro Continuaremos o legado É o nosso jeito n kontroll Saiyaman a famílias É uma família de tritão Agora todos juntos Vamos Na sem Italia Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide Nos comentários O elo digitado Prima, galera Maluco Gente, é isso aí O que vocês acharam Do react E eu dou Nota 10, e você? Ah, dou um pouquinho mais Sei lá, dá pra dar mil? De 0 a 10, dá pra dar mil? Entendeu? Gostei pá caramba, galera Nossa senhora Qual foi o lado que você acha que Ganhou essa batalha de titã? Foi o Dos cabelos Amarelo ou dos cabelos pretos? Do cabelo amarelo Amarelo? Que é o Naruto, o Boruto E o Minato Tem o Dragon Ball Ah, eu gostei Da gente direta que eles deram Ah, mas Não, não O pessoal pensa que rola aqui, então Sei lá Eu gostei É porque eu sou bem, bem mais apegado A Dragon Ball, galera Gosto muito Cara, sou Eu sou aquele Aquele Nerd Apegado ao lado do Dragon Ball, né? Não tenho nada contra o Naruto Amo o Naruto também Demais, né? Boruto, né? Eu assisti um pouco do Naruto Eu gosto de Naruto Ah não, eu já Não, Naruto Assisti Naruto clássico Naruto Shippuden Comecei a assistir Boruto Só que o comecinho Já não gostei muito Mas Agora Aparentemente O desfecho agora do anime Tá ficando legal Assim Então Tá passando pela vibe da internet Que tá ficando top O anime do Boruto Eu não consegui assistir ainda, galera E o Naruto Shippuden Também Não assisti todo Eu acho que foi no episódio Um pouquinho depois da Guerra Ninja Então Ainda tem bastante ainda pra assistir De Shippuden Então Fala o que você achou Cara Sensacional Entendeu? É É claro que não é legal Ficar fazendo ofensas, galera Mas Pô Mas foi legal Mas na moral Pô Uns dois lados Na verdade Foi top de mim Entendeu? Mas Na minha opinião Dragon Ball Da patroa Naruto Então É Como que eu vou falar pra vocês É sobre É opiniões, né, galera? Né E Também do que você gosta mais Se você gosta de Dragon Ball Claro que você é cabelado Do Dragon Ball Entendeu? Porque Dragon Ball Igual na hora que o Do Braddock Né, galera? E É Deu um tweet aqui Mas Na hora que o Braddock Vai lá Fala que vai Bater nos três Pode vir nos três Que o cara é brabo Primeiro Saiyajin Ele Então Top demais Nessa parte Que eu gostei pra caramba Então Ah, galera Tudo foi legal Foi Foi Tem que falar aqui Que a gente não gostou A gente curtiu muito A vibe Gostamos muito De um Esculachando com o outro É Essa daqui É que elas É porrinha Galera Gosta Né Mas galera O próximo react A gente vai tentar fazer De duelo de titãs também Qual eu não sei Né Porque eu não cheguei a ver Quantos que tem Mas eu gostei demais Gostamos muito E pra quem chegou até aqui Galera Deixa aquele like Mais Se inscreve no canal Se inscreve E ativa o sininho E comente o que vocês acharam do vídeo Qual lado você está É Escolhe um lado de vocês Beleza E uma nota também Uma nota E uma notinha também Que você daria para o vídeo Beleza galera E se inscreve lá no canal Pra dar aquela ajudinha pra gente Beleza Então galera Sem mais delongas Ó Valeu Pra quem chegou até aqui Belezinha Ó Forte abraço pra vocês Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau tchau Tchau